De vida Não, corra Desgraça, velho Cadê vidraça? Vamos meter nova, os caras não sabem não, mas vou puxar sua voz, tá ligado? Na frente do paredão, essa novinha, é gostosa Do Instagram, essa blogueira, é gostosa Lá em razão, essa blogueira, é gostosa Do jeito que faz isso Na vida, essa blogueira, é gostosa Ela faz desgraça e manda piroca Ela faz desgraça e manda piroca Ela faz desgraça e manda piroca Ela gosta de bandido, com a peça na mão Ela gosta de complicado, com a peça na mão Ela gosta de bom do mal, com a peça na mão Ela gosta de bom do mal, com a peça na mão Ó pai que viagem, pô Ela faz desgraça no pau do ladrão Ela não desgraça no pau do ladrão De PCX ela fica linhadinha De PCX ela fica linhadinha Bora puta ou de pique Ativa a blu Bora, bora, bora Ativa a blu O banco do poço ela vai fazer o impacto E se mudar a louca eu na sua boleta Ah não acredita Ah não acredita Não acredita Fude, pudê Então acredita Fude, pudê Vou chamar o meu parceiro, ele é, ele é muito brabo Vou chamar o meu parceiro, ele é, ele é muito brabo Ele faz nossa mídia, vai só focar no rabo Dizendo que complicado gosta Só focar no rabo Para o nosso fio, para o nosso fio, para o nosso fio Vou chamar o meu parceiro, ele é muito brabo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou chamar o meu parceiro, ele é muito brabo Essa novinha é babado Rossa da pica de complicado Kambu fala Ela rosta da pica de complicado Ela roda, ela roda, ela rosa Não vejo a boca Ela roda, ela rosa Deixa eu ver Xavioura, deixa eu ver Rua, né? Ela fica de quatro, de quatro, de quatro Vai comigo, vai comigo Vai comigo, vem Ei, tem coisa de pica no rabo, no rabo, no rabo Tem coisa de pica no rabo Gravou, gravou? Ela gravou que ela vai botar o link amanhã Que delícia Ela caiu, a puta base caiu junto A gente descobri agora